Olá só, pessoal, 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 galera, estou aí para mais um vídeo. Galera, enfim, 5 de julho de 2019, enchi o cofre, mano. Comecei a sua série aqui no dia 3 do 7... 3 do 7, não, 7 do 3, 2019, porque é a data agora, confundindo tudo. Vamos ver, vamos conferir mesmo Aqui ó, eu coloquei ó, 7 de 3 de 2019 Não sei se dá pra vocês verem Essa série aqui foi uma série Com foco de comprar jogos Falei que eu tava em busca do Homem-Aranha E do PES 2019 e o FIFA 19 Mas galera, aqui Vocês olham aqui, eu já comprei o PES E o Homem-Aranha Pô, você vai comprar o FIFA 19? Galera Esse cofre aqui, eu tô pensando Não, vou falar assim Eu tô com preguiça de contar essas moedas Tô pensando em juntar mais Porque a preguiça bateu, porque aqui é muito troco Tipo, R$25, R$5, R$10 R$1, R$0, 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 R$0 Eu tô com preguiça de contar Tá pesado, esse cofre aqui Tá cheio, se vocês olharem Também tem umas moedas, umas notas de R$2 Se vocês olharem, tá cheio Não vou contar agora nesse vídeo Porque agora são de madrugada De madrugada, permanecendo Jogando de ceadão E não vou contar Porque eu tô com as ideias Se eu colocar essas ideias pra acontecer Vai me ajudar Porque eu vou dar um pouquinho de spoiler aí pra vocês Eu tô pensando em vender umas camisas, galera Fazer umas camisas tipo assim, meio branca Ou preta, talvez E vender aqui pra vocês, mano Um produtinho do canal Do Feira Game Seria muito da hora vocês aí me ajudar Eu comprando um produto de mim E pra usar aí, talvez Tipo, ir na pracinha E jogar futebol E que essas camisas aqui, mano Se você fazer Tipo, eu vou mostrar aqui Tipo, desse pano aqui, tá ligado? Esse pano aqui é um pano confortável Porque em todos isso Vocês podem olhar É essa camisa que eu uso Eu uso geralmente, galera Todos os dias As minhas camisas Eu tenho Três camisas Então eu uso Durante Três, não Duas, mano Duas camisas Olha pra você ver Eu uso geralmente Duas camisas durante a semana Porque eu não sujo muito Falar a verdade Eu não sujo Quase praticamente nada Porque jogar videogame Pai e tal Limpiazinha aqui, básico Pai, ficou Mano, é, de boa Então, essas camisas aqui Eu tô pensando em vender aí pra vocês Fazer um Um trabalho bem daorinha E vender pra vocês barato Porque não adianta vender caro Porque, né Porque Nós é brasileiro Venda é caro não Porque tá ligado, né, mano Como é que é Ah, Feira Quantas mais ou menos as camisas? Não sei Porque não tá nada certo Por que é isso que eu quero saber de vocês E o que vocês acham dessa ideia Deixa no comentário Se você tá gostando Dessa ideia E galera, esse cofre aqui Eu não vou contar agora não Vou contar não Se pode fazer outro cofre Eu vou atualizar pra vocês qualquer coisa Mas sim Se me dá na cabeça De contar E guardar o dinheiro no banco E fazer talvez Esse projeto aí da camisa Porque até então Se essa ideia da camisa Entrar na minha mente Literalmente Falar assim Não, eu quero fazer isso O meu inscrito gostou disso Eu vou pegar e fazer essa camisa Fazer primeiro umas 5 E anunciar pra vocês aí O trabalho do Feira Game E vocês vão lá E me ajudam aí Com a camisa E eu aconselho vocês Que tenham uma game house Tenham uma camisa Elaborada de games Porque é muito daorinha Você ficar diferenciado Mostrar Tipo Igual eu geralmente Quando eu vou no Baneste Ou pagar uma conta Ou vou em algum lugar aí Em outros bairros O pessoal pergunta Você trabalha com games Ah, você tem canal no Youtube Sim É tipo uma propaganda Então a camisa Ajuda muito Então Você passando um projeto Pra vender a camisa Talvez eu possa fazer pra você Então deixa aí no comentário O que você achou Tá E também você que tá abrindo Uma game house Agora Não mandou vídeo Do seu game house Me manda pelo Instagram Porque geralmente Eu uso o Instagram O WhatsApp É mais pessoal Mais que o trabalho mesmo Porque o WhatsApp Não é rede social Então o Instagram Ajuda muito Porque lá também Tem um chat Lá também tem Posso curtir Eu posso te seguir Então me ajuda Muito o Instagram E te ajuda também Beleza Tá É um rápido vídeo Um rápido vídeo Nem de 5 minutos Só pra mostrar Eu cofre Falar que já encheu Se eu for juntar mais Eu vou trazer mais vídeos Então fica ligado no canal Ativa o sino de notificação Deixa o like Se inscreve Porque se você não inscrever Você não vai ter mais vídeos De feira game Vem que Pá e tal É 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